O gravador, o Alpik, muita gente pergunta se é possível ler o EEPROM de TV, de som e muitas vezes a pessoal tenta fazer a leitura e a gravação acaba dando um erro. Uma dica importante desse gravador é que o jumper de VDD de 5V esteja conectado, ligado sempre ON para a gravação de EEPROM, senão vai estar dando um erro. Vamos conectar aqui o cabo serial, mais uma fonte de 15V, é necessário 15V porque na gravação de PIC a gente precisa estar com os 13V aqui no soquete dos PIC, senão eles não aceitam a gravação. A não ser que você configure a gravação para um nível baixo que não necessite dos 13V no pino do PIC para a gravação. Vamos abrir aqui o IC PROG, versão 1.05, seleciona aqui o EEPROM 24C16 e vocês vão ver a velocidade de leitura desse gravador com esse software. Lembrando que é um Windows XPS PIC 2, 32 bits e o software também não há necessidade de instalação, basta executar alguma configuraçãozinha básica e a gente vai ter a leitura. Então, a gente vai fazer a leitura. Agora, note que os dois LEDs do gravador estão acesos, o do VDT e do Power. Vamos fazer uma leitura aqui para vocês verem como é rápida a leitura desse gravador com esse software. E é um EEPROM 24C16, fazemos a leitura já. A gravação também ocorre rápida, também é a mesma coisa. Vamos gravar novamente os dados. No final ele vai indicar a gravação OK. Vai verificar antes. E dispositivo gravado com sucesso. Ou seja, um gravadorzinho de EEPROM bem mais rápido que os gravadores do Pony, porém exige uma configuração maior no ICPROG do que no Pony. Lembrando que esse gravador é mais indicado para gravação de PIC, porém, quando selecionado o PIC, o microcontrolador, há necessidade de uma configuração maior nos fusíveis, no oscilador, para que você consiga ler ou gravar o PIC. Então, é recomendado o usuário ter um certo conhecimento de gravação de PIC, para que o gravador execute normalmente a gravação e a leitura e não apresente erros. Bom, a ideia era apresentar o gravador e mostrar que é possível fazer a leitura e a gravação de memórias EEPROM, de barramento I do IC. Bom, pessoal, é isso aí.